No último vídeo, calculámos o valor mínimo da velocidade que o carro deveria ter aqui no topo do loop para conseguir fazer a curva completa. O valor encontrado foi de 27,6 km por hora. O que eu quero fazer agora é começar por rever a parte do vídeo na qual o carro está a fazer o looping para estimar a sua velocidade média. Vou utilizar o editor de vídeo para cronometrar quanto tempo o carro demora a dar a volta completa e depois podemos utilizar isso e o que já sabemos sobre as características desta circunferência e vamos considerar que se trata de um círculo perfeito para o nosso objetivo, embora na verdade tenha uma forma mais de ovo ou forma elítica. Mas para os nossos cálculos vamos considerar que é um círculo perfeito. Diz para vocês a tarefa de descobrir o que é que mudaria se isto tivesse uma forma elítica. Vamos voltar a ver o vídeo. Recordo que isto são imagens do programa Fifth Gear do Canal 5 do Reino Unido. Ora, aqui vai. Aqui vai. Vamos ver outra vez. É engraçado ver. Aqui vai. E aqui temos o cronómetro do meu editor de vídeo. O valor apresentado é em segundos. Fui corrigido no vídeo anterior. Mas isto aqui, a seguir aos segundos, não representa centésimos de segundo. Isto é em frames. E neste vídeo, em cada segundo existem 30 frames. Portanto, o filme começa nos 0 segundos e 0 frames e quando fazemos play termina nos 2 segundos e 14 frames. Existem 30 frames por segundo. Por isso será 2 segundos mais 14 sobre 30 segundos. É o tempo que o carro demora a dar a volta completa. 1 segundo, depois 2 segundos, 2 e 14 sobre 30 segundos. Quase 2 segundos e meio. Vou escrever isso. O tempo, isto é aproximadamente. Eu estou a aproximar aqui. O tempo que demora a dar a volta completa ao loop é aproximadamente 2 e 14 sobre 30. 14 sobre 30 segundos. Qual é a distância que percorre? Considerando que esta estrutura é um círculo, embora mais pareça ter uma forma de ovo, mas considerando que é um círculo, a distância percorrida corresponde à circunferência do círculo, que é o loop. E o comprimento da circunferência é igual a 2π vezes o raio, que é igual a... Ora, no vídeo anterior, estimámos que o raio era aproximadamente igual a 6 metros. Portanto, é igual a 2π vezes 6 metros, o que dá 12π metros. Para calcularmos a velocidade média, note-se que o vetor velocidade está constantemente a variar, uma vez que a direção está a variar e o módulo também. Mas o módulo da velocidade média, se quisermos calcular o módulo da velocidade média ou rapidez média, temos apenas que dividir, vou escrever aqui, rapidez média, a distância total percorrida é igual a 12π metros. 12π metros, a dividir pelo tempo que demora a percorrer estes 12π metros. Isto é igual a 2 e 14 sobre 30. 2 e 14 sobre 30 segundos. Vou buscar a calculadora para calcular este valor. Temos a distância e, vou limpar isto. Temos 12π metros a dividir por, vou escrever 2 mais 14 sobre 30, para obtermos o valor exato. 2 mais 14 sobre 30, isto dá em metros por segundo, metros por segundo, 15 vírgula, vou arredondar para 15,3 metros por segundo. A rapidez média é aproximadamente 15,3 metros por segundo, o que é quase duas vezes mais rápido que o valor da velocidade mínima que determinámos anteriormente que tinha que ter para dar a volta completa. Isto para ter uma certa margem de segurança e para que tenha alguma tração à estrada. Embora não devam também ir muito mais rápido, uma vez que, neste caso, poderá sentir uma aceleração muito superior a g. Talvez fale nisso no próximo vídeo. Vamos agora converter este valor para km por hora. Vamos ver quanto será. Ups, isto não é o que eu quero fazer. Vou usar a calculadora. Este valor está em metros por segundo. Para sabermos quantos metros percorre numa hora, basta multiplicar por 3600 segundos, tantos quantos segundos existem numa hora. Isto são os metros que percorre numa hora e dividimos por mil, como podem ver ali. E o resultado é 55 km por hora. Podem também converter para outras unidades. Por exemplo, para sabermos milhas por hora, basta dividir por aproximadamente 1,6, o que dá 35 milhas por hora, mais ou menos. O que é 55 km por hora. Isto é aproximadamente 55 km por hora. Note-se que isto é apenas uma estimativa. Certamente que alguém fez os cálculos de física necessários e exatos e aplicou uma margem de segurança. Mesmo assim, só com a nossa simples estimativa, podemos verificar que a velocidade média do condutor é bem superior à velocidade mínima necessária para conseguir descrever a volta completa. E a aderência do carro à pista aqui é certamente muito boa.